Os direitos sociais estão sob ataque no Brasil. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, são só alguns dos projetos que o governo Temer tem encaminhado no Congresso Nacional para retirar os nossos direitos. Por isso, dia 31, os militantes do Partido Socialismo e Liberdade, convocados pela frente, como sem medo, vão tomar as ruas no Dia Nacional de Lutas, em defesa dos direitos e em defesa do Brasil. Você, militante do PSOL, simpatizante do nosso partido, está convocado para tomar as ruas no Dia 31. Não nos vencerão. Lutaremos e conquistaremos mais direitos para o povo brasileiro.